Um idoso de 66 anos ficou ferido depois de uma batida entre dois veículos na MGC 120, na rodovia próxima à cidade de São João Evangelista. Pensa num trecho também que tem acidente ali, tá, meu amigo? O lugar que tem curva, viu? O acidente foi entre uma ambulância e um carro de passeio. É o Miguel Brás quem vai contar detalhes. É, Miguel, na ocorrência anterior, a Alessandra falava aqui da morte do idoso. Você vai contar de um acidente que envolve idoso também. Mas, graças a Deus, não foi com morte, né? Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Graças a Deus, não teve morte, viu? Mas, de acordo com a polícia militar rodoviária, o motorista da ambulância seguia para o hospital de Goiães, quando, em um trecho da rodovia, sentiu um impacto na traseira do veículo. Então, ele desceu pra ver o que acontecia e percebeu que o automóvel que seguia atrás colidiu contra o transporte de socorro. O carro de passeio era conduzido por um homem de 66 anos. O idoso foi socorrido pelo condutor da ambulância e por outras pessoas que passavam pelo trecho, né? Pelo trecho da rodovia. Os exames apontaram que ele sofreu uma fratura em uma costela e possíveis lesões na região cervical. O idoso contou para a PM rodoviária que seguia sentido Sabinópolis, quando, na curva, a ambulância teria reduzido a velocidade e, com isso, ele não conseguiu frear a tempo, provocando aí a colisão traseira. E, é claro, a gente estima a recuperação para este idoso. Ele ainda está em observação. E, para o motorista da ambulância, não deixa de ser um susto, né, Nico? É, TESA, um susto muito grande, além da questão de prejuízo material, né? E o saldo pior aí é a questão de um idoso ferido, né? A ambulância, já pensou? A ambulância vai socorrer a pessoa, normalmente, a pessoa que está com problema de saúde, né? Ou uma urgência, ou uma emergência, aí tem um acidente na estrada. Meu Deus do céu! Ele bateu na traseira ali, né? Obrigado, viu, Miguel, por sua informação.